Mestre De justo debaixo Dos céus Apenas Teus servos suados Arando Lentamente Na tarde Quente Mestre Dos que partiram Nem a sombra voltou Os que ficaram Já a guerra levou Só restam Os servos suados Cavando Lentamente Na tarde Quente Mestre Os que se ergueram Já a vida curvou Os que gritavam Já a morte Calou Que fazer dos servos suados Chorando Lentamente Quente Na tarde Quente Mestre Se o sofrimento Já não serve Ligar Porque esperamos Para mudar O cenário Misericórdia Misericórdia Para os servos suados Morrendo Lentamente Misericórdia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto